Chegando aqui na Praça Cristo Rei, pessoal, um dos locais mais visitados aqui no Crato, onde tem o Cristo Redentor, né? Também conhecido, pessoal, como a Praça dos Pombos. Olha só o tanto de pombos que costumam ficar aqui, né? Aqui um dos locais mais movimentados do Crato, pessoal, onde fica aqui a Caixa Econômica. E olha só que legal, pessoal, essa escadaria aqui no bairro Seminário do Crato, né? Onde dá acesso aqui a parte de cima. Muito legal aqui. Olá, pessoal! Estamos aqui no centro da cidade do Crato. E nesse vídeo a gente vai fazer um giro, pessoal, pelo centro aqui da cidade. Grande cidade, pessoal, bem agradável aqui. Estamos aqui na localidade da Praça da Sé, né? Olha só, onde é bem arborizada, um espaço muito grande. E logo ali, pessoal, fica a Diocese do Crato, né? A grande Diocese do Crato. E a gente vai percorrer aqui um pouco dessa rua comercial aqui, olha só. Do centro da cidade e mostrar um pouco pra vocês. Nesse vídeo vai ser bem bacana, pessoal, que eu vou também visitar alguns pontos bem legais, né? Tem a Praça Esqueira Campos, a Praça também Cristo Rei. E eu vou também pro local mais alto aqui do Crato, lá no Seminário, pessoal. Que é uma escadaria bem grande, né? A gente vai já lá também dar uma passadinha. Logo aqui, ó, tem uma loja de Casa da Criatividade. É muito artesanato que tem nessa localidade. E a gente vai descendo aqui, né? Aqui, pessoal, a cidade do Crato, que nesse ano de 2022, vai completar 258 anos. Cidade bem antiga, viu? E aqui tem 133 mil habitantes, né? Cidade já bem grande. Que é conhecida como a Princesa do Cariri, né? Aqui tem onde fica algumas lojas, né? Olha, o filme de São João chegando. Aqui é a Praça Esqueira Campos, né? Olha só. Primeira praça que a gente passa aqui no Crato, né? É bem arborizada também, né? Mas é bem pequena. E aqui começa a ter algum movimento, algumas lojas, né? Olha só. A Macavê. Bem grande. A gente vai girando aqui pelo centro da cidade do Crato, né? Mais descendo, né? Olha só. Vamos girando aqui pelo centro do Crato. Aqui já começa a ter uma movimentaçãozinha maior também, né? Bem bacana aqui, pessoal. Girando pelo centro, né? Tem um públicozinho aqui, bem... Aumentar aqui a movimentação, né? E aqui no Crato também tem muitos casarões antigos, né? Aqui é o Edifício Antônio Luiz. Eu acho que é bem antigo, né? Essa edificação. Tem essa parte assim, né? Vamos mostrando pra vocês aqui. Ele centro do Crato, né? E aqui tem uma festa bem conhecida que tá já chegando, pessoal. Que é a Espocrato, né? A exposição. Bem grande aqui. Uma das maiores aqui do nosso Nordeste. Quando chegar na época da Espocrato, eu vou estar gravando também. Vai ser em julho. É um evento de agronegócio, né? E tem também um festival muito grande. Onde vários cantores famosos também vêm se apresentar. Inclusive, já foi divulgado, né? A programação. E a gente vai mostrando aqui pra vocês. Olha só aqui. Uma praça bem maior que a outra, né? Olha só. Juarez e Távora. O nome dessa praça. E a gente vai passar também pela... Da praça Cristo Rei. Onde tem esse obelisco aqui, ó. Bem na parte central, né? Aqui da praça. Um obelisco bem grande. Olha só aqui. Bem mais movimentado, né? Aqui. Aí na parte central, você encontra esse obelisco, pessoal. Muito legal aqui, ó. Praça Juarez e Távora. Que é mais... Maior um pouquinho, né? Que vários bancos. E é bem movimentado também aqui. Nessa parte. Olha só. Aí tem aqui, pessoal. Tem uma estrutura. Vamos ver o que é aqui, né? Aqui é o Santuário Eucarístico de Ocesano. Olha só. Santuário Eucarístico de Ocesano aqui do prato. Vamos só passar na parte da frente. Só pra dar uma rápida passadazinha. Olha só. Aqui é o Santuário. Bem grande. Bem grande aqui na localidade. É o Santuário Eucarístico de Ocesano. Aqui do prato. Muito bacana. Já aqui é a parte lateral, né? Também. Do Santuário. E a gente segue mostrando aqui pra vocês. No centro do prato, pessoal. E aqui é bem legal esse prédio. Olha só. Essa cascata de água. Muito legal. Aqui no prédio. Flui, né? Do crato. Muito bacana aqui essa cascata. A gente vai mostrando aqui um pouco da localidade. Do crato, né, pessoal? E logo ali já fica o canal, né? Então também acontece a tradicional feira, né? Toda segunda-feira. Tem aqui uma feira livre ao redor aqui do canal. É muito bacana. A gente segue mostrando aqui pra vocês também, olha só. Chegando aqui na Praça Cristo Rei, pessoal. Um dos locais mais visitados aqui no crato. Onde tem o Cristo Redentor, né? E também conhecido, pessoal, como a Praça dos Pombos. Olha só o tanto de pombo que costuma ficar aqui, né? Aí por conta disso, também é conhecido por esse nome, né? Aí várias pessoas também colocam aqui os alimentos, né? Pros pombos. Elas se acostumam e ficam aqui na localidade. Nessa praça, pessoal. Que antigamente, né? Aqui o Cristo Redentor, o monumento, servia como referência pras pessoas que viajavam pra cá de trem, né? Aquilo aqui logo fica a refés do crato. A antiga estação ferroviária, né? Aí ficava como também, como referência, né? Aqui da cidade. Mas hoje, decretado, né? Como símbolo do município. Fica aqui também, ó. Muito bonito aqui, né? O relógio do Cristo Redentor. Nessa praça. Que ao redor tem um pouco de comércio, né? Um pouco aqui, olha só. Logo lá na frente, ali também tem um grande espaço, né? Aqui na cidade do crato, pessoal. Que é cheio de pombos, né? Olha só. Muito bacana aqui. Vocês observaram aqui em alguns pontos, né? Da cidade do crato. Que a gente vai mostrando pra vocês. Chegando aqui na refés. A antiga estação ferroviária do crato. Que hoje também serve como ponto aqui de vários ônibus, né? Que vai pra Juazeiro também. E a gente vai mostrando pra vocês também aqui nessa parte, né? A refés. Que essa aqui é um local histórico aqui do crato. Muito antigo, pessoal. Hoje também é um espaço bem grande, né? Aqui. Onde aqui no lado também, ó. Tem a feira. Um bazar, né? De confecções. Nessa localidade. Que é bem ampla. Fica logo no lado também da praça Cristo Rei. A gente segue mostrando pra vocês aqui. Tem aqui uma feirinha, né? Um bazar. De confecções. Que sempre encontra com preço bacana, né? Aqui nessa parte. E olha só como é grande aqui, pessoal. Muito grande mesmo, né? E hoje, pessoal, com o metrô do Cariri, né? A estação agora fica logo mais à frente. Que liga Juazeiro e crato. Mas antigamente aqui, né? Era a estação ferroviária. Que ainda tem uns trilhos do trem aqui ainda no chão. Olha só. Muito legal, né? Aqui na Refeza do Crato. E aqui mostrando por dentro um pouco. Aqui da Refeza do Crato. Olha só. É um local histórico da cidade, né? Muito bacana. E aqui um longo espaço. Da Refeza. Muito legal. Aqui, né? Costuma ser um ponto de encontro pra as pessoas. Na tardezinha, né? Que é um local bem amplo. Aí, costuma ser esse ponto de encontro. Entre amigos, né? E aqui também é cheio de lanchonetes, né? Olha só. Eu acho que é a noite aqui, né? Costuma ser bem movimentado. Bem legal. A gente vai até ali pra mostrar pra vocês também hoje. Que é o metrô do Cariri. E aqui é a estação atual do metrô do Cariri, pessoal. A última estação que liga de Juazeiro a Crato, né? Pra quem vem de Juazeiro a Crato. Isso aqui é a última. O ponto final da estação. Tá aqui do metrô do Cariri, pessoal. Com uma passagem apenas de um real. Se torna também aqui o principal meio de transporte mais barato, né? Pra vir pro Crato, saindo de Juazeiro do Norte. Aqui um dos locais mais movimentados do Crato, pessoal. Onde fica aqui a Caixa Econômica. Aqui na cidade que tem muitos edifícios antigos, né? Olha só. Edifício São Raimundo. A gente segue mostrando aqui o Crato, pessoal. Tem uma feirinha também aqui, né? Olha só. Tem a fava verde. Bom dia. Sabe quanta fava? Dez reais. Só dez reais aqui, olha só. Mostrando aqui a cidade do Crato. Tem até Piqui também. Olha só. Aqui no Crato que é a terra do Piqui também, né? Qual é o Piqui aí? Três reais. Três reais o Piqui, olha só. Vamos seguindo, pessoal. Mostrando aqui a cidade do Crato, né? Aí tem um local bem movimentado. Local central, né? E nessa parte aqui do Crato, onde acontece outro mercadinho de frutas e verduras. E também tem muita variedade. E que fica do lado aqui da Prefeitura, pessoal. Aqui na cidade do Crato, né? Fazendo um giro, mostrando pra vocês. Tem um local coberto. Uma quadra com muita variedade, né? Essa parte aqui é de frutas e verduras. E nessa outra parte aqui é confecções. E a gente vai já subir no local mais alto aqui do Crato, que fica aqui na costa do Seminário. Que fica logo nessa parte aqui de cima, né? A gente vai já subir e mostrar aqui pra vocês, pessoal. Fazendo um giro aqui primeiro. Nesse mercadinho que tem muita variedade aqui na cidade do Crato. E olha só que legal, pessoal. Essa escadaria aqui no bairro Seminário do Crato, né? Onde dá acesso aqui à parte de cima. Muito legal aqui. Acaba sendo também um ponto turístico aqui da cidade, né? A escadaria toda pintada. A gente vai mostrando pra vocês aqui. Fica localizado no bairro do Seminário. E a gente vai mostrar pra vocês a escadaria, pessoal. E a visão incrível que é lá de cima. Dá pra ver toda a cidade. Uma visão incrível. E vamos subir aqui, pessoal, essa escadaria. Que dá acesso ao Seminário de Ossesano do Crato. Que é bem longo, pessoal, o percurso. Acho mais de 100 metros, eu acho, aqui. E tem uma visão incrível lá de cima. A gente vai subir e mostrar pra vocês as imagens incríveis, né? Que é lá de cima. Bem aqui próximo também o canal do Crato. Que já vem aqui essa parte, né? Olha. A gente vai subir e mostrando pra vocês aqui. Esse local bacana aqui da cidade do Crato. Que é incrível também. Você que visita aqui a nossa região do Cariri. Subimos aqui, pessoal, essa longa escadaria. E olha só a visão aqui de cima. Incrível, pessoal. Legal, viu? A gente passa naquela parte do centro, né? Percorrendo, mostrando algumas coisas pra vocês. Essa visão. Bem legal aqui de cima, né? Isso é meio cansativo a descer, a subida, né? Percurso bem longo. É como se fosse um exercício mesmo aqui. E aqui em frente fica o seminário de Ossesando aqui do Crato. É bem grande, pessoal. Já que ao redor tem essa pracinha, né? Esse largo aqui. Bem agradável, né? Ficando aqui no bairro do seminário. Local incrível. A gente tá passando. Mostrando pra vocês aqui. Esses pontos aqui da cidade do Crato, pessoal. E aqui o seminário de Ossesando do Crato, pessoal. Que é bem antigo. Teve início. A construção é 1874. Pelo primeiro bispo aqui do estado do Ceará, pessoal. Um complexo bem grande, né? Aqui em frente desse seminário do Crato. Então é isso, pessoal. Mostramos aqui pra vocês algumas localidades da cidade do Crato, né? O Cratinho de Açú, como é conhecido também aqui. Na região do Cariri. Mostrando aqui uns importantes locais. Passando pelo centro. Algumas praças. Algumas ruas. Até chegar aqui nesse local. No seminário do Crato. O grande seminário de Ossesando. Que a gente mostrou aqui pra vocês, né? Então se você gostou. Deixa aquele like. Inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.